Em determinada fase da vida, os jovens, principalmente do sexo masculino, têm o desejo de jogar futebol. E não é diferente aqui em Querma do Rio Claro. Hoje, o Portal do Sul vai conversar com três deles, que estão em busca desse sonho e vão atrás do Campeonato Paulista. Como começou o seu interesse por jogar futebol? Comecei a jogar sete anos, aí eu quero levar isso pra frente, quero ser jogador profissional. Se Deus quiser, vou conquistar isso. Eu comecei a jogar a bola desde pequeno, acompanhava o futebol, e isso eu também levei a sério. Graças a Deus, tá dando certo, tô indo pra frente, se Deus quiser, eu vou estar lá jogando um dia. Meu sonho começou desde a infância, que eu acompanhava o futebol junto com meu pai. Meu pai me levava pro jogo dele, eu sempre assistia, gostava. Acabei interessando nisso e tô levando isso a sério, que um dia eu vou chegar lá pra poder ajudar minha família e poder realizar esse sonho, que é ser jogador de futebol. Como surgiu o convite pra disputar essa vaga no Campeonato Paulista? Através de um teste lá em Licínia, que não é que conseguiu passar. Se Deus quiser, não é verdade, vai ser pra frente. Ah, pra mim foi coisa de Deus, né, por causa que tava acontecendo o jogo lá, é beneficente. E do nada, três olheiros lá do Ribeirão parou lá e fez o teste. E graças a Deus a gente passou, né. Esse convite chegou pra mim através do Dudu, lá de Licínia. Era no domingo de noite, ele me mandou mensagem, falou que eu devia estar lá em Licínia na segunda-feira de manhã. Aí eu fui, e graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu passar na avaliação lá e deu tudo certo esse negócio pra gente fazer o Campeonato Paulista. E tá sendo feita e vendida uma rifa aqui em Campeonato Rio Claro, pra vocês irem até São Paulo, escutar essa vaga no Paulista. Como os carmelitanos podem adquirir essa rifa? E qual o benefício que ela vai trazer pra essa viagem de vocês? A gente ganhou essa rifa aí pra poder tá vendendo aí pro povo carmelitano, pra poder ajudar nos custos da passagem, nos custos da alimentação e da alojamento de São Paulo e Goiás. Aí quem tá podendo, tá ajudando a gente, a gente vai deixar o telefone de contato, aí se vocês puderem ajudar, só chamar aí no WhatsApp ou ligar que a gente leva até a sua casa. O futuro do esporte carmelitano está na mão desses três, que embarcam já no dia 4 de janeiro do próximo ano, 2022, pra São Paulo atrás dessas tão sonhadas vagas. Quem sabe não temos novos Neymars vindo por aí? Paulo Otávio, para o Portal Onda Sul.